E aí noivinhas, bem-vindas a mais um vídeo pocket do canal Cadicim. O tema de hoje é qual a diferença entre save the date e convite? Você sabe? Eles são realmente diferentes? Um anula o outro ou eles são complementares? Fica até o final que você vai descobrir. Vamos começar falando sobre o save the date. O save the date deve ser enviado com bastante antecedência, aí uns seis meses antes do grande dia. Além disso, o save the date é exatamente o que ele diz. Salve a data. Então nesse arquivo você vai colocar somente a data. Se for em outra cidade, alguma coisa assim mais espetacular, diferente do comum, você também pode acrescentar ali. Então se você é da cidade do Rio de Janeiro, mas você vai fazer o seu casamento em Cabo Frio, você coloca lá Cabo Frio. Mas o save the date não tem o compromisso de dar todas as informações que um convite tem. Ele realmente está ali só para a pessoa poder guardar a data do seu casamento com antecedência e poder se programar para isso. separar ali um dinheiro para a compra da roupa que ela quer usar, talvez o transporte que ela vai precisar, o presente que ela quer te dar. E também reservar aquela data para se outro compromisso aparecer, ela poder repusar porque sabe que o seu casamento é naquele dia. Já o convite é diferente sim, em vários aspectos. Um deles é a data. Você envia o convite com bem menos tempo de antecedência do que o save the date. Ali em dois meses antes do casamento você já envia o convite. No convite já tem todas as informações, local, hora, lista de casamento, diferente de só a data com o save the date. Mas o convite ele tem hora certa para ser enviado sim. Você tem que enviar com um pouco mais de proximidade da sua data, mas não muito perto. Por quê? Você enviou o save the date seis meses antes. As pessoas que estão participando dos seus preparativos, que convivem mais com você, vão sempre lembrar essa data. Mas as pessoas que não estão tão próximas, que moram longe, podem não lembrar do dia do seu casamento. Então você enviando o convite dois meses antes, a pessoa ainda tem 60 dias para correr atrás, te dar um presente, gastar dinheiro com a roupa dela, com a locomoção dela. Mas o save the date não perde o seu valor, porque ele te dá um feedback de quem já vai poder te confirmar a presença, quem vai dizer que não vai poder ir. E você tem tempo ali de alterar a sua lista de convidados. Lembra, quando você enviar o seu save the date, a lista de convidados já tem que estar fechada. A única diferença da lista que vai ter para quem você vai enviar o save the date, para quem você vai enviar a lista de convidados, é quem por acaso recusar o seu convite, dizer que aquela data ali não pode, ou qualquer outra coisa que ele possa dizer, recusando o seu convite. Aí você pode acrescentar uma pessoa ali no lugar dessa que recusou. Então se você é aquela noivinha que gosta de se programar, de se preparar, saber realmente quem vai ou não no seu casamento, envia o save the date. Se você não sabe fazer essa arte que está todo mundo enviando pelo WhatsApp, que é o novo estilo de convite, acompanha a gente aqui, que essa semana a gente vai ensinar a você fazer o seu convite de casamento no estilo que vocês botaram lá no nosso Instagram. A gente só vai revelar nessa sexta-feira qual vai ser. E a gente vai te ensinar passo a passo como fazer a arte do seu convite de casamento de forma gratuita pelo seu celular. Acompanha, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você ainda não é inscrita, corre pra gente não se perder aqui no YouTube. Um beijo e case sim!